Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? FG Vapor Injetado, ó o carrinho de hoje, Unissante Ida 1.8, 16 válvulas automático, tô aqui com o nosso cliente Geraldo, e aí? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá acompanhando aqui a instalação, ó, nós estamos retirando aqui a gasolina, certo? Olha aí, ó, fazendo a retirada da gasolina com o carro ligado, tá? Nós queremos fazer esse teste hoje na pista, pra ver quanto que esse carrinho vai fazer, tem noção quanto que esse carro faz hoje? Tá, eu tô fazendo acho que em torno de 7,5, 8, no geral. No geral, é mesmo? Então nós vamos fazer um testezinho aqui, já pra tirar essa dúvida, lembrando que a nossa garantia é no mínimo 20, e se o carro tiver com a manutenção em dia, ele deu um trato no veículo, com certeza vai dar um resultado melhor, né? Porque a gente sempre pede que esteja funcionando vela, esteja perfeito, sonda, a sonda aqui a gente ficou meio apreensivo, achou que ia dar uma falhinha, mas depois ela pegou no tranco, né? Pegou no tranco e foi e continuou, tá? Lembrando que são alguns requisitos que a gente sempre pede pra que o veículo funcione, reconheça o sistema e venha dar o resultado que nós garantimos. Tá bom, pessoal? Vamos tirar aqui, ó, já tá, já tá indo. Acho que vai tirar mais uma cambuca ali e vamos fazer o teste, tá bom? Lembrando aí que quem tiver qualquer dúvida, é só mandar aí no WhatsApp, 4898402-173, tá bom? Também nos procurem aí na rede social, no YouTube, Facebook, Instagram, estamos à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Até mais, daqui a pouco nós voltamos. Fala, pessoal, beleza? Olha só, fizemos aqui o testezinho aqui com Nissan Tida. Nissan Tida 1.8 16V, automático, 4 marchas automático. 4 marchas, é. Então, quanto nós rodamos ali? 31.2. 31.2, nós estamos com gasolina no tanque ainda, porque ele, na aceleração, ele chuga tudo com até sujeirinha pra dentro, então a gente evita parar por aqui, né? O carro tá funcionando. Tá funcionando. Tudo ok? Tava com o ar-condicionado ligado até agora, agora que eu desliguei. Ah, sim, tava geladão aqui. Então, deu tudo certo, não tem nenhuma falhinha. Não, tudo certo. Tudo bacana. Tudo normal. É, então é isso aí. A nossa garantia de 20% a 40%. Esse carro aqui já deu, apresentou essa economia com certeza, tá? Então, aí, ó, tá acelerando aí, ó. Vambora, daqui a pouco nós vamos botar gasolina agora e é isso aí. Satisfeito? Tranquilo, ó. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, obrigado. Agradeço a vocês, tá? Quem quiser compartilhar esse vídeo, nós agradecemos. Se inscrever no canal também aí. Valeu, um abraço. Até a próxima. FG vapor injetado. Valeu!